Meus amigos, agora sim! O João Dória atingiu o seu maior nível de insanidade mental. O que acontece é que hoje, lá na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o governador, ele teve a audácia, olha só, de ligar para a rádio e desferir inúmeros ataques ofensivos ao jornalista Rodrigo Constantino. Imagina a raiva da imprensa se o Bolsonaro tivesse feito isso. E claro, que o Constantino colocou ele no devido lugar. João Dória, ele baixou o nível, ele viu que não teria chance nenhuma de debater com Constantino e abaixou o nível, acusando criminalmente o Constantino de ser um estupor. Como desrespeitou quando postou defendendo um estupor e essa foi a razão pela qual você foi demitida. Não tem sentido isso, não tem sentido isso. Esse é o nível de desespero do João Dória, dessa classe política velha que acha que pode ganhar a custa de tudo. É, a próxima eleição tá aí e como o Constantino disse, esse aí não ganha nem mais pra síndico de condomínio.